Como foi essa história, Belica? Porque estão me mandando aqui uma história, pelo que eu entendi é isso, que a senhora quase morreu entalada com palito de dente. Eu engoli o palito e foi para o meu intestino, perfurou o intestino. Olha a minha nossa senhora. Aí eu passei cinco dias muito doente. Aí ele levou eu para o médico, aí o médico pediu todos os exames porque o palito não acusa, que é madeira, né? Aí pediu... Ah, entendi. Pedi o Raul X, não acusou. Ele me levou para outro médico particular, aí foi feita a cirurgia. O palito mais caro que eu já vi na minha vida. Foi muito dinheiro.